E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoso novamente, estou aí com mais um Anime Festival, vou dar uma passeada com vocês aí pelo Anime Festival 2017, segunda edição aí, e eu cheguei muito cedo então, a fila está um pouco pequena, mas quando ela dá uma enchidinha aí eu vou fazer uns vídeos para você e mostrar um pouquinho do que vai acontecer no evento aí, beleza gente? Valeu então, e tá aí daqui a pouco aí. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se tivesse batata frita não devolvia não Já tô avisando Se tiver batata frita da próxima não devolvo não Gente, se você apareceu no vídeo Deixa nos comentários aqui Quando você apareceu no vídeo aí, beleza gente? E amanhã tem mais Anime Festival Tô aqui de novo com vocês Vou trazer vocês aqui pra passar comigo de novo, beleza gente? Valeu então, falou e... Até a próxima vídeo! Tchau!